Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para pôr jogos no Sky 3DS O Sky 3DS, para quem não sabe, é um flashcard, é um cartucho onde você coloca um cartão de memória e coloca jogos no Sky 3DS e consegue executar no 3DS O Sky 3DS não é um produto muito barato, mas hoje em dia também nem compensa tanto porque devido ao desbloqueio de videogame que é bem fácil de fazer É mais fácil você desbloquear do que comprar um Sky 3DS, certo? O Sky 3DS tem algumas limitações, que para jogar online você tinha que ter extraído um arquivo ali dentro do cartucho original e tudo mais Mas hoje isso aí já não importa tanto porque hoje a Nintendo desativou os servidores online, então praticamente é quase inútil Então, vai lá O Sky 3S botão, que é o Plus que eu vou falar agora aqui, é o modelo final do Sky 3DS, certo? Ele foi a última revisão do cartucho, o primeiro cartucho foi o Sky 3S convencional Ele, eu acho que ele não tinha nem botão de troca de jogos Ele só aceitava 10 jogos por vez no cartão e caso você queira trocar, você tem que excluir por outro Aí surgiu o Sky 3S de botão azul Ele tem a limitação quebrada, então você consegue colocar mais jogos nele Ele tem a limitação quebrada, você consegue colocar mais de 10 jogos nele E tem o Sky 3S botão laranja, que é o último modelo E atualmente ele é o mais fácil para você pôr os jogos nele Porque simplesmente você precisa formatar o cartão de memória no computador Um programa específico que formate em FAT32 Sugerimos ou sugere o SD Card Formatter E ele vai formatar em FAT32 Você simplesmente copia e cola o jogo para dentro deste cartão de memória Mas aí tem um grande problema Que o Sky 3S funciona aqui em FAT32 E caso você pegue jogos que tenham mais de 4 GB Que existem casos, né No caso, o Donkey Kong, o Returns Os Pokémon, o Ashomun, o Sun, o Ultramun Acredito que esses jogos passem do tamanho de 4 GB Isso impossibilita que o FAT32 aceite isso Então teria que ter menos disso aí E tem um outro jogo também Que é exclusivo das versões Neo 3S e Neo 2DS Que é o Shadow Blade Chronicles 3D O Shadow Blade Chronicles 3D é um jogo da Nintendo É um port de um jogo do Wii que foi lançado para Neo 3DS Apenas nessas versões do console que abre Então, aí, vou mostrar para vocês aqui Deixa eu ver aqui Eita, olha as cores Aqui, olha o Shadow Blade Chronicles 3D Aqui, olha o Shadow Blade Chronicles 3D Ele pesa 4, aqui no finalzinho Você pode perceber que tem 4.194.304 Então, ele tem 4 GB e ele já não passa Você pode copiar aqui Eu tenho aqui um cartão de memória Que já está formatado no FAT32 E simplesmente Deixa eu ver se eu apagar as coisas aqui Se eu colocar aqui Na hora, avisa que o arquivo é muito grande Para o sistema de arquivos que é o FAT32 Existe um programa Que ele compacta extremamente rápido Não sei se é o meu computador que é rápido para fazer isso Porque você nem vê o processo Ele diminui o tamanho do jogo Ele está aqui na minha pasta Que é isso aqui, olha 3DS Deixa eu ver se ele está aqui mesmo Mas, às vezes, eu peguei 3DS Explorer Eu vou mandar um link para vocês baixarem Aqui, olha 3DS Explorer Eu recomendo o link como administrador Sim Pode continuar aqui embaixo Seleciona aqui onde está o seu jogo O meu está aqui, olha Xenoblend É o joguinho aqui Pronto Aí você vem aqui, olha Um trim Existem duas opções, né Qual que é uma das... Eu acho que nas duas dá Mas vamos fazer a primeira aqui Vamos ver a super... É porque... Como está para criar um backup primeiro? Então... Deixa eu vir aqui na área de trabalho Deixa eu fixar aqui para não precisar Miniaturas do YouTube Xenoblend Porque ele mexe no arquivo mesmo Deixa eu fazer uma cópia aqui Aí tem aqui a cópia Será que a gente vai fazer isso na versão normal Que é que ele já está selecionado aqui Tem o trim Aqui, olha Trim Ele é aqui Daí se é feito aqui Galera, é só fechou Ele já está... Diminuiu o tamanho dele, entendeu É o mesmo arquivo, está vendo Ele foi para 3,55 O de cima aqui É aquela cópia que eu criei Vou querer mais uma cópia Daí eu vou pegar Selecionar Vou fechar no continuário Clica no continuário E eu vou querer abrir a cópia agora A cópia, cópia A primeira parte aqui Daí eu vou querer colocar ele super trim Para ver o que tem Vamos fechar aqui Aquele rapidinho Ele muda aqui, olha O primeiro de baixo 3,52 E 3,55 Não perdeu muita coisa não Vamos ver o que esse programa oferece Além de diminuir o tamanho dos jogos Vamos selecionar um joguinho aqui Ele é isso aqui Será que dá para trim Mais um pouquinho ainda? Ah, ele... Aqui, olha Um trim Ele volta para o original dele Está vendo Aqui, olha E agora ele deu uma travada Agora ele também voltou Ele volta para o original Ah, se você sinta que não ficou uma aposta A conversão Vamos pegar aqui Vamos ver o que eles oferecem 3D Video Creator É Parental Control Unlocker É, aquele programa É que legal, olha Parental Control Unlocker É um removedor de controles parentais É isso aí É isso aí, né Tá certo, né Então, como eu falei É, vamos diminuir aqui Vamos diminuir Vamos pegar aqui Fechei aí, né Vou deletar esses dois aqui E vou ficar só com o de baixo Ali que Eu vou selecionar o jogo Vou diminuir aqui Vou diminuir aqui No trim aqui Olha Fala que sim Pronto, ele já diminui na hora Para você atualizar E ele deu erro Vixe Vamos pegar esses aqui Vamos deletar esses aqui Ficar só com a cópia Então Vamos continuar E vamos clicar aqui E vamos fazer essa cópia virar Um trim Vamos trimar ela aqui E aí ele vai ficar com 3,55 Daí você pode renomear Xenoblade Xenoblade Cronicles 3D Você vai dar um control Vamos dar um control X A gente já consegue colocar direto Aqui Vai direto A gente vai dar uns 15 minutos Ah, 8 minutos Vou dar uma pausa Então galera Voltando aqui Agora Pode pegar O cartão Que foi feito Vou tirar ele daqui E encaixar na entrada Do videogame Encaixar Na entrada Dos K3DS Pega um console Que eu vou utilizar Aqui no caso É o Niu 3S Porque ele está filmando Mas está difícil Não estou conseguindo não A bateria está fraca Para variável O que não acontece Aqui Finalmente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto